E aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês Estava passando uma dica aqui Pessoal, né? Como você pode estar vendo aqui Esse é o meu carro, tá? É um Fox 2018 Hoje eu vou estar passando uma dica pra vocês aqui Sobre, referente a troca do filtro de cabine Como vocês podem estar vendo Eu vou estar trocando o filtro Como é dável trocar a cada 6 meses Eu Vou ser franco com vocês Já tá com mais disso, né? Já tá com uns 7 a 8 meses que eu troquei, tá? E hoje eu vou estar trocando Vou estar fazendo aqui um passo a passo básico Pra vocês como que tem que trocar, né? No caso em específico do Fox Onde que é, como que faz, né? O Lu tem um lado específico de pôr, né? No caso esse daqui foi R$29,00 Mas tem o de caravão ativo Que é uma de melhor qualidade Tá? Mas eu Por eu trocar Cada 6, 7 meses Aí eu prefiro trocar ele Essa granadinha É um granadinho de higienização Ela é sem cheiro Eu gosto de ser sem cheiro Por quê? Porque Na hora que eu troco Eu gosto de manter sempre o mesmo cheirinho Eu gosto de manter o mesmo cheirinho Pra não estar misturando o cheiro Desde o início que eu comprei o carro Eu sempre procurava manter o mesmo cheiro E devido a isso E devido a isso Na troca do filtro de cabine Eu troco Eu higienizo com a granada de higienização Dos dutos de ventilação E substituo o cheirinho Geralmente eu costumo usar só esse Pra não ter mistura de cheiro interno Entendeu? Vou estar mostrando o passo a passo Pra vocês Como é Basicamente Primeiro passo A gente vai estar trocando o filtro Após trocar Direcionar os dutos de ar Os dutos da tubulação de ar Toda a parte central do carro E ligar E ativar o circulador Tá? Isso aqui basicamente Tem aqui na embalagem Mas eu vou estar passando Pra adiantar E o vídeo não ficar tão longo Pra vocês É centralizar todos os dutos de ar O centro do carro Ligar o recirculador E fechar o carro Até acabar totalmente a granada Após isso Com o carro ligado E no ar frio No ar frio Gelado E após isso Abri a janela do carro Todas Mais ou menos Uns 2, 3 minutos Pra sair Todo o cheiro E Tá finalizado Beleza? Vou estar mostrando pra vocês Logo em seguida Então pessoal É aí Vou estar Como vocês podem estar vendo O acesso ao filtro Vou estar tirando agora Os dois parafusos Que por onde ele é fixado São apenas dois Após retirar Os parafusos Essa tampa Ela tem um segundo Ela é presa por um encaixe No final da extremidade dela E muito fácil de retirar Como vocês podem estar vendo aí Ele tem umas pontinhas Nas laterais Do filtro Só remover Pra baixo Puxar E tem um acesso Muito rápido É Bastante fácil de retirar E pra Por de novo Tá? Como vocês podem estar vendo aí A diferença é enorme É notória E bastante sujo E aquilo Se a gente não limpa Todas essas impurezas A gente acaba respirando Sem querer E assim Contraindo alguns fungos Bactérias Que causam mal A nossa saúde E por isso Que a cada seis meses Como vocês podem estar vendo aí E como eu já falei anteriormente Tá na média De uns seis a sete meses Que eu substituí É bom estar Tipo Tendo um critério Mais rigoroso Referente a isso A troca De no mínimo Seis meses Até mesmo Porque esse que eu comprei Ele é mais em conta Diferente de um De um outro Do qual Claro A qualidade é melhor Porém Acaba que sendo um pouco Mais Praticamente o dobro desse Mas acredito eu Que sim A cada seis meses Já resolve bastante Fazendo essa higienização Básica Você mantendo O carro limpo Cada semana Lipando Com produtos específicos Vai proporcionar sim Uma higienização Boa E calibre de bactérias Da qual pode prejudicar A nossa saúde Como vocês podem estar vendo A fixação é totalmente O efeito ao contrário Encaixa certinho Boa o parafuso E é isso aí Após isso A gente vai para a parte Do qual eu falei De regulagem Dos difusores de ar Onde a gente vai estar Direcionando eles Totalmente Para o centro do carro Tá E liga o carro Direciona Faz todo o passo a passo Certinho Para na hora Que for Ligar a granada Para a higienização Está tudo No seu Tudo certinho Como que tem que estar Nesse momento Nesse momento Eu estou fazendo isso Tá E Após Esse certificado Que todos os dutos Estão direcionados Para o centro Do carro No Fox Em específico Na verdade Em algumas marcas De higienizador Da granada Indica Para botar O fluxo de ar Sentido Ao para-brisa Como o meu Ele No caso do Fox Pelo menos o meu Ano 2018 Ele não tem a função De direcionar Para a brisa E ligar o recirculador Para que seja ligado O recirculador Tem que ser direcionado O ar Tem que estar voltado Para o centro do carro No caso do meu Mas tem uns Que faz isso Direciona Para a brisa E Consegue Ativar o recirculador No caso do meu não Aí no caso Do Fox Tem que ligar O centro do carro O ar O fluxo Aí sim Tem a função Desbloqueada Do recirculador A frio E recirculador Como vocês podem Estar vendo É É posicionada Abaixo Bem ali Do lado do passageiro Se possível Achar alguma Alguma coisa Para Meio que Inclinada No sentido Do filtro Para estar fazendo A ativação E acionamento Da granada Tá Após isso Após determinar E achar Essa posição E ligar o ar Com o recirculador Na velocidade alta No gelado Ativa a granada Fecha o carro Espera até acabar E vocês vão estar Vendo o processo Em seguida Pessoal Em especial A vocês Que chegaram até aqui Gostam desse tipo De conteúdo Como em algumas vezes Eu já falei O meu canal São vídeos aleatórios Onde Onde no mais A intenção Maior É estar passando Várias dicas Em várias situações Até mesmo Porque Tipo São dicas E como eu falo Feitas Particularmente Passando toda A minha experiência Em algumas atividades Que eu faço Tanto em finanças pessoais Como serviços Particulares Tudo isso Para proporcionar Um 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 sentido De aprendizado Meu E passar Para alguns De vocês E ao mesmo tempo Né É E tem vários Poder ajudar Em vários sentidos Né E baseado Na minha Experiência Tá É Está separado Por playlist De cada tipo De conteúdo Vão lá Dá uma olhada Né E no mais Se Vocês Puderem me ajudar Eu agradeço De coração Né E é isso aí Pessoal Terminado Né Finalizado Como vocês Podem estar vendo É Após finalizar É Deve-se abrir O carro Todas as janelas E deixar um tempo Até sair O O O Cheiro retido Dentro Após Feito isso Simplesmente Desliga Né O Carro E Está finalizado A troca Do Filtro De cabine Né É uma Coisa fácil De estar fazendo Né Qualquer um Pode estar fazendo No seu carro Só que cada um Tem uma particularidade Né O modo de instalação Cada um Em um lugar Diferente Né Né Mas E no modo De instalação Né É um serviço Simples Né Importante De estar fazendo E Mais do que Proporcionar um cheiro Agradável Internamente Dentro do seu carro Você também Está Você também Está preservando Sua saúde Né Contra Fugos Bactérias Que Isso acaba Eliminando Sendo eliminado Através Dessa higienização Através Dessa Granadinha De higienização Ok Vou estar Pondo aí Na tela A descrição Né Referente O O Que Ela Benefício Que ela Causa Né E No mais É isso Pessoal É Muito Importante Está fazendo Isso Né Cada Mês Eu Faço Esse Essa Troca Agora Vou Estar Trocando Esse Substituindo Esse Cheirinho Aqui Né E Aí Sim Particularmente Né No meu Caso Aí Finalizo A Higienização E Preservando Assim O Cheiro Agradável Né E O Ar Mais Puro Dentro Do Carro Vocês Gostaram Do Vídeo Não Deixe De Se Inscrever Né Dá Um Curte Aí Comenta E Põe Aí O Que Vocês Acharam Tá Valeu E No Mais Muito Obrigado Fique Com Deus Até O Próximo